Arapiraquenses, na força daqueles que lutaram pela emancipação política de Arapiraca, na inteligência, na sabedoria de um Marques da Silva, de um Aníbal Lima, de Luiz Pereira Lima, vamos fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Fique certo disso, Arapiraca. Dias atrás tivemos ele, Tutimé Zairan, como governador de Alagoas, um arapiraquense, por que este deficiente visual não pode chegar à Câmara de Vereadores? Claro, capacidade e coragem para fazer a diferença no Poder Legislativo. Fazer história também na Câmara de Vereadores, como vereador 25800, repórter PCD. O ceguinho que vai fazer a diferença na Câmara de Vereadores, com a coragem, com o ensinamento dos mais antigos de Arapiraca. Eu estarei representando vocês e quero convidar, por favor, Dona de Casa, Dona Maria, Sr. José, avisa a todos aí que Fernando Valões vai estar nas esquinas de Arapiraca, entregando a chapinha para que você vote em 25800. Tenho certeza que Marques da Silva estivesse vivo e iria votar no 25800. Chegou a hora de a gente fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Acredite, Arapiraca. Chegou a hora de a gente fazer a diferença na Câmara de Vereadores.